Opa, fala aí, estava fora do Coca-Tec na área e acabou de acabar o evento da Apple, evento de abril de 2021, dos novos iPads, né, os iPads com o M1, e eu vou fazer um resumão, eu tô marcando aqui não sei em quanto tempo que eu vou fazer esse resumão, vamos lá, né, primeira coisa, vai ter assinatura em podcasts, canais em podcasts, reformulação dos podcasts, eu vou contar mais detalhes no desenrolar, né, entendendo melhor a situação, tudo ainda tá muito fresco, então acompanha também o podcast pra contar as novidades, iPhone 12 e o Mini também tem uma nova cor, e a cor se chama roxa, chegaram os AirTags, é, chegaram os AirTags, eles vão apitar, tô em dúvida como é que se vai apitar, né, tem uma energia ali, como é que é esse processo de recarga, aqui no Brasil, ainda não tem data pra iniciar as vendas, tem um mês, dois meses, talvez, preço, R$370,00, uma, e quatro saindo por R$1.250,00, o quatro lá nos Estados Unidos tá saindo por R$99,00, tem um novo Apple TV e continua sendo um Apple TV 4K, o que tem de novo é um novo controle, um controle de alumínio com um clickpad, volta aquela rodinha, você tem dois novos botões, continua o mesmo shape, o mesmo jeitão, você tem dois novos botões, um liga e desliga em cima, no mesmo lugar do teclado, onde você liga e desliga, e você tem também um mudo, onde, na verdade você tem um botão lateral pra se chamar Siri, e os botões que a gente já tá acostumado, eles foram redesenhados, novas funções, não tem mais menu, agora é voltar, enfim, o chip que era o A10X, agora é um A12, 120 Hz, tem High Frame Rate, suponho que seja 120 Hz, tem o AirPlay com o HDR, com esses novos suportes, os 120 Hz, o High Frame Rate, tem um ajuste de cores, você quer equilibrar, tem que fazer aqueles ajustes finos, né, pro branco ser branco mesmo, pro laranja ser laranja mesmo, então tem um esquema onde a câmera pega, a câmera do iPhone pega, qual é a cor ali que tá sendo emitida pela TV e faz o ajuste, achei bacana, você comprando 32 GB aqui no Brasil, saindo por 2.400 reais, e a versão 64 saindo por 2.600 reais, e você leva um ano de Apple TV, um ano de Apple TV Plus incluído, aqui, 2 minutos e meio, vieram os novos iMacs, os iMacs com M1, não foi um novo chip, é o mesmo M1, tem aquele mesmo set, né, de 3 versos, 8 núcleos e 7 de GPU, e 8 núcleos com 8 núcleos de GPU também, tem a mesma coisa, tem um de entradinha, um iMac de entradinha, que é 8 barra 7, e os demais, né, 8 barra 8, né, similar ao que aconteceu com os MacBooks, né, segue essa mesma linha, o iMac mini também, né, agora colorido são 7 cores, amarelo, azul, laranja, preto, rosa, roxo e verde, roxo meio esquisito, né, podia ser púrpura, lilás, né, enfim, foi feito um redesign, tá com shape de iPad, iPad, jeitão de iPad, 24 polegadas, resolução 4.5K, era 21.5, deu uma, né, espichadinha, ficou, é shape de iPad, o M1, tá com o M1 na barra e o resto é só tela, trutone, antireflexiva, a câmera, é uma câmera agora full HD, bacana essa melhora na câmera, o M1 também dá um boost na imagem, exposição, balanço de branco, o tom faz os ajustes, são 3 microfones, um array de 3 microfones, pra focar em você, né, só em você, não tem aquele ruído de fundo, fazendo um beamforming, algo mais ou menos assim, né, uma eliminação de ruído, 6 alto-falantes, tem 2 conjuntos de 3 alto-falantes em cada ponta embaixo, por que que são 3 falantes, né, 6 ao todo, você tem a caixa normal, né, que a gente já tá acostumado, um woofer e um tweeter, muito bem, áudio espacial, a CPU é 85% mais potente do que a versão anterior, a GPU é 2x mais potente que a versão anterior, e é 50 vezes mais potente do que a GPU externa que se tinha, a GPU externa mais potente que se tinha nos modelos anteriores, não tem nem o que falar, é monstro, vem com 4 USB6, na verdade 2 USB6 e 2 Thunderbolt, né, são só 4 portinhas, digo só porque não tem USB-A, não tem leitor de cartão SD, a alimentação, ela é magnética, você conecta atrás magneticamente, e vai ter uma base, né, é aquele, digamos, o transformador, e daquele transformador parte um fio pra você espetar na tomada, esse fio, ele é de tecido, combinando com a cor do Mac, e o engate, ele é magnético, encaixa magneticamente, e outra, nesse transformador, você tem... rede, a rede vem por ali, curtir o teclado, né, você tem 3 tipos de teclado, meio que bate, né, quando você compra os 3 iMacs que tem, né, o que eu falei da diferença de GPU e também de armazenamento, eles vêm com 3 teclados diferentes, um é um padrão, né, o teclado padrão, que foi redesenhado, tem uma tecla agora, né, que é a tecla de função, né, pra chamar o emoji, ali na parte de cima, né, nos F1, você tem atalho pra Spotlight, pra editado, não perturbe, e bloqueio, onde é o liga e desliga, e tem uma versão do teclado com o Touch ID, é igualzinho, não tem o emoji, é o mesmo shape, o que muda, em vez de ser o tela de bloqueio, você tem... apitou aqui, 5 ou 6 minutos, você tem o... um Touch ID, ah... sem fio, excelente, e tem uma outra versão, que é o teclado fusão, né, o completo, né, o teclado numérico, com o Touch ID também, Magic Mouse vem combinando, você tem ele nas mesmas cores do iMac, igual o Magic Trackpad, modelo de entrada, aqui no Brasil, 17.600 reais, iPad Pro, o iPad vem com chip M1, o iPad Pro, agora ele vem com chip M1, o iPad OS já tá pronto pra ter os benefícios do M1, unificou tudo, né, é meio que o iMac virou um iPad, e o iPad, por sua vez, também virou, em termos de potência, virou um... um desktop, né, inclusive, primeira vez que eles falam, que eu me lembro, gráficos, na parte de console, gráficos com nível de console, né, suporta os controles do PS5, Xbox, são 8 núcleos de CPU, que é 50% mais potente que os modelos anteriores, a GPU 8 núcleos e 16 de Neural Engine, e esses núcleos de GPU é 40% mais potente que os modelos anteriores, tem armazenamento de até 2TB, e esse armazenamento é duas vezes mais rápido, vem com um Thunderbolt e suporte a monitor de até 6K, vem 5G, e o que eu achei mais legal, a câmera frontal agora é uma câmera frontal de 12 megapixels com ultrawide, tem o Face ID, né, isso aí não mudou, só que tem uma nova função que é o Center Stage, o que é o Center Stage? Não sei se você já usou a ultrawide do iPhone, por exemplo, e tem um campo gigantesco, ele tem uma função onde é sim ultrawide, é gigantesco, mas ele vai focar em você, como se fosse uma câmera wide, e aí você tá fazendo um FaceTime, né, você tá numa conferência, e aí de repente você chega pro lado, né, chega pro lado pra sair da frente da câmera. O que que vai acontecer? Sem o iPad se mexer, ele vai focar em você, por quê? Ele não tem esse tantão de tela, ele reconhece e foca em você, se aparecer outra pessoa, ele reposiciona, você sempre vai tá no foco, né, dentro dessa ultrawide, achei sensacional. A tela agora é mini LED, que a Apple tá chamando de Liquid Retina XDR, isso no 12.9 polegadas, o Scribble, o reconhecimento da escrita do Apple Pencil, agora tá funcionando também em português, o Magic Keyboard, vem na cor branco, 11 polegadas, saindo aqui no Brasil por 10.800 reais, e o 12.9 polegadas saindo por 14.800 reais. Corre, hein, deu aqui 8 minutos e 40, então tá aí, resumão do evento da Apple, sabendo mais detalhes no podcast, já destrinjo mais. Abraços, até a próxima, tchau, tchau! Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tec.com.br